Malas prontas, tô indo ali passar um mês fora. Galera, hoje é sábado, eu tô indo, vou pegar um ônibus agora, aí eu vou chegar mais ou menos em São Paulo daqui umas 10 horas, ou seja, só amanhã de manhã. Parece que eu tô indo passar um mês, só que não, vou passar tipo 3 dias, eu vou ficar até o feriado, terça-feira é o feriado, então vou ficar domingo, segunda, terça, voltar quarta, vou ficar 4 dias, tô levando bastante coisa, inclusive minha marmitinha tá aqui, aí eu já fiz aqui ó, duas marmitinhas pra agora, de noite, que eu não tava com fome, e tô levando também um energético, tô levando aqui minha mochilinha, e já estou atrasada na verdade. Tô indo encontrar o Vitor, e também vamos gravar conteúdo lá pra barata de suplementos do patrocinado novo, vou gravar um vlogzinho pra vocês, pra vocês acompanharem um pouco essa saga, e espero que vocês curtem, curtem muito, chuuu, de likes, e se inscrevam no canal se você não é inscrito, hein? Galera, é o seguinte, vocês vão me matar, porque já tô no último dia aqui de São Paulo, e eu não gravei nada pra vocês, gente, minha vida tá numa correria por si só, tá? Na barata de suplementos, eu não tô com tempo praticamente pra nada, sério. Eu vim aqui, né, pra São Paulo, pra ver o Vitor, é claro, e também pra anunciar o novo patrocinado da barata de suplementos. A gente já vai ter anunciado que é o Pedro Lima, né? Agora a barata de suplementos tem um atleta pro, profissional. A gente tá muito feliz, a gente fez uma campanha aí pra receber ele no time, ele, o Rafinha e o Lelys treinaram lá na área 51 da Growth. Aí foi uma correria por si só, não deu tempo pra nada. Então assim, vou, já é meu último dia, infelizmente, já tô voltando pra BH, o Lelys vai ficar aqui, né, em São Paulo, continuar a preparação, até chegar o dia dele ir pro Sardinha competir. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o almoçinho que eu fiz. Fiz aqui arroz, batatinha cozida, aqui uma saladinha com ovo, né, tem brócolis, alface, tomate. E aqui, gente, eu não sei se muqueca quer dizer isso, mas eu fiz tipo um peixe mexido, cara. É o seguinte, a presideira que a gente tem tava quebrando todo o peixe, não tava funcionando. A outra panela que a gente tem aqui é essa daqui, que o Vitor comprou e o resto é só a vasilha, ó. Tanto que o Vitor vai comer no pote e eu no retote, a gente só tem esse prato aqui. Tava quebrando tudo, eu falei, o que eu vou fazer com esse peixe? Eu vou fazer uma coisa diferente. Aí eu fiz aqui, coloquei curry, coloquei orégano, coloquei alho, cebola, pimentão. Então, tipo assim, ele tá bem caprichado, tá? Eu espero que esteja bom, tá com cheiro bem gostoso. Então, eu vou chamar o Vitor lá pra comer agora, nossa refeiçãozinha, ó. Aí, galera, coloquei aqui, coloquei 100 gramas de batata, um ovinho inteiro, né? É, 120 de peixe e a saladinha. E você, cara? Não, não preciso falar não, me dá licença, tá muito bom. Devolva. Viu? O Vitor comprou só com arroz e peixe. Tô devorando, velho. Pode. Olha a diferença, ontem ele comeu arroz e peixe, ele não tava comendo nessa boa vontade. Tá gostoso. Até porque a chance deu que fiz o arroz e o peixe, então... Não, mas isso também tá gostoso. O gosto muda muito. Aham, uhum. E eu usei só cebola, alho, sal, curry só, né? Mas caprichado. Mas são todos temperos que não tem muito sódio, a única coisa de sódio é o sal, o resto não tem. Sim, coloquei bem pouquinho mesmo, só pra... E pode comer cebola, não tem problema, pimentão, não tem problema. Que delícia, hein, não? Eu gosto quando eu acerto na comida, porque às vezes eu erro também, tá, galera? Mas no cheiro já dá pra você saber que ia ser bom. O cheiro tava muito bom pra ser ruim a comida, não tinha... Não tinha como. Não tinha cabimento humano da comida tá ruim, velho, com esse cheiro. Tá com cheiro muito bom, velho. Vamos comer. Hum! Saboroso, cara. Ah, você não tinha comido ainda? Não. Acho que talvez se o peixe tivesse um pouquinho mais crocante, eu me dou a nota 8. Ah, eu dou a nota 11. Eba! Não, você não tá entendendo, não, velho. Que dia que você tá aqui que você viu comendo assim? Não, nem um dia. Não tem um dia. Olha, galera, eu tô aqui na área 51. Olha que legal que ficou a arte na parede. Muito doido, né? Essa caveirona ficou muito chique. Aí tem lá dentro também. Guarda meu carinho já viu, né? Hoje eu tô fazendo uma bike, bike deira. E ela está ali no carro, hoje. Mas eu tenho um palco. Gente, é o seguinte, ó. Estou aqui na cozinha e eu vou preparar meu cafezinho da manhã. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu já ensinei lá no Instagram. Então se você não segue lá no Instagram, você tá perdendo, tá? Porque eu tô postando várias receitinhas lá. Vou deixar aqui, ó. ArrobaBacMartins. Vai lá. Já foi? Tá seguindo? Não. Então agora a gente pode continuar. Agora eu vou mostrar aqui também como fazer. Lá no Instagram eu postei a receita. E aqui eu vou ensinar vocês como que eu faço, tá? É uma receita super fácil e prática. Ajudar aí realmente nessa fase aí que se você tá querendo, né? Perer, peso, emagrecer. E nessa fase eu realmente tô comendo bem pouquinho, assim. A minha média de calorias tá 1.200 calorias. Então assim, tudo que eu puder poupar carboidratos pra antes e depois do treino eu vou fazer. Então, aqui ó, minha primeira refeição. Eu vou comer aqui uma pancaquinha fit, tá? Mas ela tem só 180 calorias e ela proteica ainda. Vou deixar aqui os macronutrientes pra vocês na tela, tá bom? Vou deixar todos os ingredientes aqui. Que aí você também pode fazer junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem duas claras e uma gema, beleza? Agora eu vou usar aqui, ó, esse whey. Tô usando o whey isolado da Gru. Esse é o sabor chocolate. Aí eu vou colocar 30 gramas. Você pode colocar, tipo, a quantidade que você precisa, né? Mas eu recomendo entre 20 e 30 pra dar uma consistência legal. Beleza, 32 gramas. Agora, na massa, só vai isso. E eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, de canela e adoçante. Geralmente eu gosto de usar xilitol, mas o xilitol a gente não tem aqui. Porque ele é mais saudável, né? Se você tiver xilitol, usa o xilitol. Aí eu ponho umas gotinhas de adoçante e vou colocar a canelinha. Aí você vai misturar tudo isso, tá? Vai virar uma mistura homogênea. E é o seguinte, galera. Se você puder comer mais nutrientes, né, durante o dia, você pode misturar também com aveia. A aveia vai ajudar a ficar uma consistência mais massinha, assim, sabe? Mas é assim que já vai ficar bem legal e poupar calorias, né? Então aqui, ó, vou misturar tudo. Essa vai ficar uma mistura homogênea. Ah, antes ainda eu terminar de misturar, já vou ligando aqui. Essa panela, a gente só tá com essa panela aqui. Aí eu vou ter que usar ela. Aí, é o seguinte, você deixa o fogo baixinho. Eu vou ter que colocar um pouquinho de azeite pra untar, porque senão vai agarrar. A aveia está esquentando aqui, porque aí a gente vai jogar a mistura quando estiver bem quente. Aí a gente continua misturando. Tchutu, 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 tchutu. É o seguinte. Se vocês quiserem que eu faça mais receita, deixem aqui nos comentários que vocês sabem. Eu gosto de sempre inventar alguma receita, algum modo de preparar diferente, sabe? Porque realmente ajuda a dieta a não ficar chata, sabe? Aquela dieta cansativa, tipo assim, nossa, eu tenho que comer arroz e frango, arroz e frango. Então, assim, você variando, né? Se você puder, é claro, né, cara? Porque, por exemplo, se eu estivesse numa fase final de preparação de atleta, eu nunca ia estar substituindo os alimentos, né? Eu ia estar seguindo para trocar o certinho. Mas como eu ainda não estou, né? Eu não vou competir agora, nem nada do tipo, eu posso estar fazendo essas substituições. A misturinha já está ficando bem legal. Dá para misturar mais um pouquinho. Antes da gente jogar. Alguns momentos depois... Beleza, a misturinha é pronta. Agora, é só jogar na panela. E eu vou tampar. Se ela quebrar, eu vou deixar a duas stories aqui, a foto para vocês também, porque vocês verem que é um fio bonitinho uma vez. Então, aqui está tampado. Agora, é só esperar para a gente... Sem que ela endurecer, né, a gente vai virar ela. Galera, eu falei com vocês que estou usando aqui, ó, esse whey isolado, por quê? Estou fazendo um teste do meu organismo para ver se vai dar alguma diferença usando o concentrado e o isolado. Depois eu falo com vocês se deu alguma diferença, se não mudou. Porque o meu sempre está meio bem o concentrado. Sempre está meio concentrado. Só que ele tem um pouquinho mais de carbo também, né? O isolado é até melhor nessa fase que a gente poupa mesmo. Lembrando, galera, que você tem cupom de desconto. Lá na barata dos suplementos, cupom de desconto para. E agora, né, para comer, óbvio, eu vou tirar a cinta. Não se come de cinta. Para enfeitar também, eu vou usar essa calda aqui de chocolate da barata dos suplementos. E essa calda zero, gente, me ajuda, tipo assim, de uma forma muito, muito, sério. Dá aquele docinho gostoso, sabe? E é zero, né? Então, assim, não precisa falar mais nada. Aqui, galera, não tem máquina de lavar. Então, tipo assim, fui dar uma força para o Vitor, né? Lavei algumas roupinhas dele para ajudar aí. Porque também, semana que vem, ele está viajando, né? Já vai para o sul para poder competir. Aqui tem, né, várias lavanderias que dá para lavar e tal. Mas aí tem que levar, tem o trabalho de levar todas as roupas e trazer todas as roupas de volta. Então, já lavei aqui metade. Hoje estou indo embora, né? Se não, eu lavava o resto. E esses dias todos aqui ficou bem nublado. Mas, pelo menos, cueca, short e umas três, quatro blusas ele vai ter. A área que é boa. Gostei dessa área. Agora, vamos ver se já está na hora de virar. Aí, ó, está vendo? Ela já criou uma consistência. Vamos ver se ela não vai quebrar. Porque também não tem espátula. Só tem essa... Ó, pelo menos não grudou. Aí, não quebra, não quebra. Uhul! Agora, só esperar dourar um pouquinho do outro lado e desafinir, cara. Zafinir, pancaquinha. Agora, galera, vamos tentar aqui virar sem quebrar, né? Aí. Agora, é só enfeitar. Aí, eu vou colocar uns molhanguinhos da calda e um pouquinho de canela. Olha que panqueca bonita. Olha que panqueca fit. 180 calorias só. Protein fit, galera. Ou, a gente come realmente com os olhos. Porque você comer num prato bonito assim, dá muito mais vontade de comer. Dá muito mais saciedade. Então, assim, tem que ter um carinho, né? Na hora que você prepara as coisas. Ai, ai, ai. Adorei, galera. Hum, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.